Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. E rola... como que é ter três imitadores na mesma bancada? Rola algum atrito, alguma coisa assim? Cara, não, só o Marinho mesmo. Rola uma coisa com o Marinho? Não, não, não tem treta. É que ele gosta de pôr pilha pra caramba. É, o Marinho, ele é briguento, né? Ah, vá. Ah, vá. Quem é o cara que mais brigou no Pânico? Fui eu? Foi André Alba? Emílio Sorita? Foi quem? Samidana? Talvez. Mas o André Marinho... O Samidana também é briguentinho. Ele gosta de uma treta também, né? Mas já rolou alguma outra briga? Eu vi a do... Não, entre a gente é só pilha. A última foi por causa do Pablo Spire, o Vai Torinho, né? Que é o cara da Jovem Pan lá. E aí ele falou... Não, o Morgado falou pra eu não imitar. É pilha, é coisa do ar, assim. Entendi. E aí o Emílio entra na pilha e fala assim... Não, vamos fazer na competição qual é o melhor, Torinho e tal. Mas é pilha, velho. Mas treta mesmo assim. A gente nunca teve treta de tipo... Acabou o programa e fala... Ah, seu cuzão. Fica irritado mesmo. É pilha, é pilha, é pilha. A turma gosta, cara. Sim, é legal rolar umas intrigas. Lógico, é maravilhoso. Por que que rola tanta briga no pânico, mano? Questão política, cara. É política. É uma merda. Aí a parte real, oficial, é política, cara. Nego quer defender e ter razão. Quando a pessoa quer ter razão, acaba rolando treta, velho. Mas é muito engraçado quando um cara feito assim, sei lá, um adulto... Véio, véio. É, é. Levanta e age como a criança. E ainda tipo, pô, se ele fosse lá, levantasse aí e dasse um jiu-jitsu muito louco ali, tá ligado? Vamos entrar nesse tocante que eu sei do que você quer falar. Tomé Abduch e André Marinho. Cara, eu parto da premissa o quê? Vamos começar antes. Tomé Abduch, independente de quem tá certo, quem tá errado, quem tem razão, quem não tem razão, ou a motivação de cada um. Eu acho que, vou partir da premissa de quê? Um cara com o físico de Tomé Abduch, quando ele levanta, ele tem que ter certeza do que ele vai fazer, cara. Porque um cara magro daquele, parece um chassi de grilo. Ele é bem magro mesmo. Ele é muito magro. Se ele levanta dali, ele tem que ter certeza de que ele vai dar um pau no cara que ele vai bater, independente de quem seja. Você concorda comigo ou não? Pô, concordo. Ainda mais se ele levantou por besteira que era... Por porta. É. A não ser que o cara seja feito, sei lá, pegou a tua mulher. Aí tu levanta, pode ser um chassi de grilo, não importa o cara gigantesco. Aí foda-se. Você vai pra morrer, mas tu vai. Exatamente. Mas não era o caso ali. Não era. O cara magrelo e foi brigar por causa do Bolsonaro. E aí você fala assim, mano, esse cara manja de Krav Maga, pelo menos. É, levantou assim. Levantou, estufou o peitinho de grilo e foi. O Marinho também deu um soquinho lango-lango ali, né? Deu uma moquetinha. Parecia um lango-lango e ficou aquela merda. Lango-lango só os velhos que manjam, Morgada. Só os velhos. Você que não conhece o que é lango-lango, depois daqui do programa, agora. Porque você tá assistindo a gente. Pesquisa lango-lango. Você vai ver o que era o lango-lango. Era um bonequinho que se enfia a mão na bunda dele assim. Aí ele dava um soquinho assim. Só isso, não fazia mais nada. Que bosta também de brinquedo, né? Lembra de um bagulho de boxe do Gugu? Lembro, que era tipo... Como que chama aquilo? Se fazia assim, né? Era um socão. É, era um socão. E tinha o pé também. Tinha um pezão que... O pé eu não lembro. Você não lembra do pé? Tinha o soco e tinha o pé. Acho que o nome era soco do Gugu, inclusive. Pode ser. Era aquele negócio que abria assim, fazia um saco. Isso, abria. Isso é clássico, né? Isso é clássico, maravilhoso. Tem filme e tal. E aí o cara deu um soquinho lango-lango. Ele caiu. Ele deu uma moquetinha assim. Mano, puta bosta. Eu não vi essa porra. Você não viu? Não. Passa aí. Dá pra passar? Se bem que tem um monte de corte dessa porra. Não, passa. Tem. Tem pra caralho. Tem no meu canal. Tem a porra toda. Ah, porra. Se o Jovem Pancer fuder com a gente aí, é sacanagem. Não, fode não. Eu falo com o Ramon. Depois o Ramon libera, se der strike. Beleza. Mas é. E você lá, só narrando. Eu cuide louco. O pau vai comer. Olha, foi pra cima. Rapaz. Caralho, até o xaropinho entrou no bagulho. Entrou a porra toda, velho. Rapaz. Cara, eu fiz tanta coisa na minha vida. Fui no Faustão. Fui no Danilo. Fui no Porchat. Eu nunca tive tanta repercussão e seguidores ganhos quanto eu tive na porra do Ratinho. Põe na tela aí, velho. Põe aí, velho. Olha o pau comendo. Ele falando. Bolsonaro, siga o teu caminho. Sim. Não, você tem que ver a veia. A veia do Marinho. Parece o Zezé de Camargo cantando. Olha, levantou. Levantou. Ele levantou e empurrou o veio. Empurrou o veio pra dizer, é cuide louco. E eu tô narrando. E o cara pôs a trilha do Ratinho. Caiu. O cara puxou o peço. Caiu. Enfiei o dedo no cu do Delari. E eu lá gritando igual o Ratinho. Olha o veio. Olha o veio. Parece o Saruman lá do... Maravilhoso. Parece muito. Que viagem, cara. Viagem, cara. E tudo por causa de política. Caralho, mas é muito feio, mano. É feio? Cara, você tem mais de 40 anos. Você tá no programa de rádio, velho. Você não pode brigar. Você não levanta pra brigar ainda. Por causa de um outro velho, que é o Bolsonaro. Por causa de política, velho. Por causa de política. Ô, chorão, vai. Pode chorar aí. Fudeu, cara. Vai, chorão. Vai, chorão. 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 Já foi pro pau, velho. E eu narrando... Mas sobrou pra Emílio. Mó vacilo. Sobrou. O cara tomou um empurrão. E o nosso sonoplasta, cara. Cara, ele foi incrível. É um filha da puta. Você deve ficar esperando. Já meteu... Rapá. Ratinho. E eu correndo, louco. Pau torando. É a coisa. O pessoal falou assim pra mim. Juro por Deus. O pessoal perguntou. Porra, Morgado. Que cuzão. Por que você não foi lá separar? Eu falei. Primeiro que foi uma turma. E outra. É dois adultos, velho. Eu não separava também. Eu quero ver o filme do brigar. Eu quero ver o melado escorrer. Eu sei que ninguém vai morrer dali. Não vai. Não vai. Não tem tanto impacto. Aquela moquetinha foi feia. Ah, meu Deus. Foi feio. Não. E a segunda treta do Pânico, que é uma briga bosta. Vocês lembram quando... Tapa na cara. O Glenn e o... Ah, sim. E o... Esqueci o nome dele, caralho. O Augusto Nunes. É um botatapinha de velho. Porra. Você quer brigar no Pânico a próxima vez? Pelo menos faz um cursinho. Faz lá com o Minotauro. Puta merda. Aprende a dar um jab aí, pelo menos. Não, pelo menos eu quero ver um melado escorrer. Não é nem isso. Os caras péssimo. Péssimo. Eu achei horrível. Bem desarrumou o cabelo do André, pô. Não, mas também aquilo lá não dá. É. Cada dia lá é uma latinha de laqueque que ele põe no cabelo. Ou pode ser que ele... Outra cabelo de cupcake. Quem vai ficar com o Mary. Lembra desse? Lembro. Referência quem não assistiu, assista. Muito bom, muito bom. O moleque ficou olhando o cara de novo. Eu não peguei. Eu já assisti esse... Eu sei desse filme na sessão da tarde, mas eu não lembro essa referência. Que ele passava o quê no cabelo? Xixi? Porra nenhuma. Entendi. Era xixi mesmo? Porra nenhuma. Era porra, entendi. É, vou contar agora pra você que não viu. Tá lá o Ben Stiller, né? Tá lá batendo masturbação. Mas por que ele foi bater uma, tu lembra? Não lembro, cara. Porque o amigo dele falou que o certo antes de sair com a mulher era bater uma pra desentupir os canais. Exato, pra dar descarregada. Aí ele vai, pra não ficar ansioso, aí ele vai, como diz o Danilo, ele vai bater uma masturbação, né, velho? E aí, tipo, a mulher chega e é bem na hora. Que ele tá, pá! E aí o bagulho sobe e cai na cara dele e passa no cabelo, assim. Aí ela pega, né? Dá pra falar, ai, gelo. E aí mete um topetão. Maravilhoso. Essa cena é maravilhosa. Assista. Você não assiste, eu assisto. Esse filme é louco. Na época desse filme aí, eu lembro que tava muito em alta Quem Vai Ficar Com o Mary, 10 Coisas Que Eu Dei Em Você e American Pie. O filme preferido do Henrique Cristo, né? O American Pie. Humor. Fazer que o pessoal ri, meu. É humorismo. Porra, American Pie é bom pra caralho. É bom pra caralho. Eu vi esse filme infinito às vezes, tá ligado? É bom pra caralho. American Pie é um clássico, velho. É tipo... Eu não sei. A molecada hoje em dia, mano... Qual que é? Tá a Taverneck lá e... Eu não sei quais são os filmes clássicos de hoje em dia. Mas não tem mais um filme de comédia que é filha da puta, igual o American Pie é. Danilo Gentili, cara. É. Filha da puta, tipo, masturbação de feto. É maravilhoso. A loira do banheiro, quem não viu, tem que ver aquela porra, porque é humor filha da puta. E a gente tava... Antes da pandemia, a gente tava escrevendo um filme policial, velho. De humor. Caralho. Lembra do... Nossa, eu podia falar isso, né? Todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico. Wazá. 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 Falando de maconha, ele já falou... É. Deu filme, meu. E aí, tem uma hora lá que eu... Tem o maconheiro, né? Que é o... O Ian lá, que eu não lembro o nome dele. O irmão. O primeiro. É o irmão. E aí, ele... Ele é um maconheiro, caralho. Mas aí tem uma cena que é uma árvore fumando ele. Sim. Caralho. Aquele é maravilhoso. Esse é do segundo filme, né? A árvore tá fumando o cara. É incrível. Meus germes. My germes. E ele fica feliz, ele... Vai, vai, puxa, puxa. E a árvore lá, malucona. Wazá. Wazá. Esse filme é muito bom mesmo, cara. É muito bom, cara. É incrível, velho. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.